sim galera só lembrando beleza que esses balneários aqui que a gente fez essa gravação certo a gente dá as permissões tá ligado dos donos do balneário tá ligado que eu conheço eles beleza galera foi o balneário das canoas em Itapipoca beleza e o balneário do véu das noivas tá ligado aqui para o mirim beleza galera é isso aí só para deixar bem claro aí para galera valeu e aí é é e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL BASICAN 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 calma meu filho, calma, calma, relaxa, bota a moto para descer de novo, dá certo, viu? Frente, é, solta a embreagem, solta a embreagem meu filho, puxa só a frente, aí, aí pronto meu filho, show, tá aí, show, ei, 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 quer descer de novo não, quer descer de novo para tentar não, desce de novo filho, desce, desce, rala ali para baixo, aí vem de uma vez, vai, me dizia que eu te falei velho, se liga, se liga, não importa não, cadê? Tá de primeira? Então pronto, é a primeira mano, viu? Não vai passar outra marcha aí, a não ser a primeira, ó, vai gravar atrás, pega lá no final, ó, se liga, daqui, tá gravando aí, se liga, daqui meu filho, ó, a galera pensa que é fácil, mas, rapaz, o negócio aqui é pesado, ó, tu tira por aqui, tira direto, se liga, levanta a garota da moto, fica em pé, tá ligado? E já é, segura a frente da moto, se tu rir que ela vai sair, tu pega na embreagem e para, te ajuda, vai, bora meu filho, a gelise? Ah, rapaz, I see you. Ó, bicho é monstro mesmo, viu? Subiu aí, galera, viu? Vamos subir, vamos subir, ó. Que aí, irmão? Vamos. É isso aí, galera, vamos lá, nós estamos juntos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.